TV Artilheiro O PT Costa ficou reclamando Mas o lançamento feito por Marquinhos Vai penetrando dentro da área ali Exatamente o jogador que é o Cristiano Chutou, passa à direita Do goleiro Que o An Vai entrando, caiu Ele estava em cima do lance Segunda arbitragem, não houve nada Está valendo a jogada O Havaí já vim A bola para o ataque para a equipe do Ceará Esporte em Clube Levantamento feito por baixo ali Rasteiro É só tiro de retorno para a equipe do Havaí Lances Lançamento para o Tucão, perigosamente Entrou o Tucão, chutou, agarra O goleiro do Ceará Paulo Filho estava no centro do gol Mas numa bola Direito o Tiaguinho pedindo a bola Bola com o Tiaguinho Ele é rápido Lançamento feito dentro da área João Marques cruzou Tirou ali o quarto zagueiro do Ceará O João Gabriel Está dentro da área Autorizado já pelo árbitro da partida Levantamento feito Colocou a cabeça ali na bola O jogador da equipe do Ceará Mais a bola Tiaguinho Levantou mais uma vez Passou por todo mundo Briga dentro da área Chutou por cima do gol Perdeu o Camargo A equipe do Ceará Lançamento ali na direita Átila cruzou Cruzou baixo A bola sobrou ali na defesa Bate a cabeça O Havaí Sobrou Vai chutar Chutou Bate Cristiano Defendeu Gol Gol Defendendo ali o goleiro Claudio Vitor Cruzamento feito Marco Antônio Tirou a zaga Da equipe do Havaí Pressão do Alvinegro E aí o Camargo Colina a jogada Penetrou dentro da área Vai entrando O ato não marcou nada Mas aí o lance ali Anterior foi muito forte Na chegada do zagueiro De qualquer maneira ainda Confere ali Calcanhar dado ali Tucão chuta Bate na defesa Por cima do gol ali O jogador Danielzinho Chutou ali Ali na esquerda Apareceu ali Para ajudar o Danielzinho Cruzamento feito Para dentro da área Vai chutar Passa à esquerda Do goleiro Paulo Filho O Renato TV Artilheiro Tchau 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 Tchau